Fala ai pessoal, se fala é o Arthur do vídeo, hoje eu to aqui para mais uma gameplay de Digicon Racing, gente vocês podem saber que no ultimo vídeo que eu mostrei para vocês, eu estava com o Drumstick, que é esse galo aqui, ai eu mostrei como liberar ele e tal, ai hoje de noite eu acabei zerando o jogo inteiro, então gente, hoje eu to aqui para começar uma nova gameplay, porque quando eu zera um jogo, quando você zera um jogo aqui, você ganha um modo aventura 2, que você tem modo aventura, no jogo aqui, ai eu liberei o Drumstick e eu liberei o Drumstick, ai depois disso você vai liberar um mundo, depois de você descer o Wispig, você vai liberar um mundo, que é no espaço, que é a Future Fall Land, que no caso é aonde o Wispig mora, o Wispig mora no espaço, numa nave, ai você vai ter que ir lá fazer o seguinte, correr em todas as pistas e depois coletar as silver coins, que são boetas de prata, ai depois você libera o Wispig, ai você escolhe o personagem que você quiser, para fazer a ultima corrida com o Wispig, ai depois, se você tentar bastante, você pode ganhar, você pode ganhar a corrida, ai vocês veram o jogo, ai o personagem que eu ainda não peguei nesse jogo, foi o Titi, no caso, vocês já sabem quem é o Titi, o Titi é aquele, aquele, é, era aquele relógio que a gente falou com ele, ai, a gente pode liberar ele, batendo todos os recortes de todas as corridas, no caso, é, a gente vai apostar corrida com ele, só que na verdade ele vai ser um fantasma, ai, é, você vai ter que fazer todas as corridas com ele, ai, é, você ganha ele, ai, só que eu ainda não fiz, ai, então como eu gerei o jogo, eu estou aqui no modo advento 2, para fazer uma nova aventura para vocês, e como eu já disse, eu estou aqui usando o Titi, e nesse, no invés dos balões serem amarelos, como é, no modo aventura normal, é, eles são de prata, como aquelas, como aquelas bolas de festa, sabe gente, tipo, aquelas bolas que ficam no teto, que brilham, de discoteca, é, como se fosse isso, parece, os balões parecem, com, com, com essas bolas ai, então, a gente, vai, aqui, fazer todas as corridas, todas, depois liberar o chefe, e depois, é, pegar o desafio que tem aqui, é, e no caso, depois, isso, a gente, vai fazer, a gente, vai fazer, a choufe challenge, que, fica, nada mais, nada menos, do que aqui, e, a gente, vai tentar liberar o Titi, então, vamos para a primeira corrida, vamos lá, a primeira corrida, é, 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 um dos, dos meus personagens favoritos, gente, é, como eu, no modo advento, as pistas estão ao contrário as pistas mudaram de lugar as pistas mudaram de lugar como é que era que é tipo um modo espelho é tipo um jogo só que o modo espelho é claro ai a gente vem aqui ai a gente tem que vencer as corridas só que no modo espelho porque eu acho que o jogo vai entender que vai ter que estar profissional eu acho ai é o modo espelho ai se vocês quiserem eu acho gente que talvez eu faça outra conta pela minha conta normal copiar a minha conta sei lá fazer alguma coisa assim ai só que não no modo espelho porque se isso é uma série vocês tem que não sei lá porque eu não sei 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 porque no modo espelho acho que não vai dar nem pra perceber nada ai eu prefiro fazer meu gameplay quando não está no modo espelho porque se o modo espelho é melhor e aqui a gente ganhou a primeira corrida e ganhamos o nosso primeiro balão ganhamos o nosso outro balão e ganhamos o nosso outro balão e ganhamos o nosso balão e aqui a gente vai pegar é claro a chave que libera o desafio e agora eu acho que dessa vez a gente vai de carro dessa vez a gente vai de carro aqui a gente vai pegar a chave eu acho que dessa chave aqui a gente vai precisar eu acho que dessa chave e agora eu acho que dessa chave e aqui o retornar e aqui a gente liberou o desafio que esse desafio é difícil não é um pouco é isso que eu estou dizendo tipo eu vou agora eu vou fazer ele pra vocês pra vocês verem que esse desafio é meio que difícil esse desafio é meio que difícil só que com o drumstick ai rapaz ninguém consegue você não ele já venceu o speed já que transformou ele de um sapo aqui o nome do desafio é aí eu vou salvar meu slot ai pra saber onde que é o mundo o drumstick é um galo é tipo as galinhas botam ovos só que ele não é uma galinha ele é um galo e galo não bota ovos e quem choca os ovos é a galinha ele não é um galo que nem os cavalos marinhos que eles soltam os bebês pela bolsa que eles soltam o bebê pela bolsa que eles soltam os bebê pela bolsa que eles soltam os bebê pela bolsa que eles soltam os bebê pela bolsa a maioria dos animais as mães cagam os seus filhotes eu acho que vocês já sabem disso ou não eu ainda não sei se vocês sabem disso mas a maioria das animais que vivem na natureza como eu já disse já falo da natureza duas vezes nesse vídeo o melhor, peraí já chocou meu ovo a gente tem que chocar os ovos e dá pra você roubar sabe o que? os ovos de vez vamos lá, vamos fazer uma acrobacia que eu sou um galo de circo mentira que rico desistindo antes nossa não vem que guia tenho que pegar o ovo ali ainda eu só não posso deixar ninguém pegar este ovo este ovo é especial é meu é meu meu precioso ai bosta devia ter eu vou deixar eu vou deixar o que eu cheguei com isso eu vou deixar o que eu cheguei vai passar e eu vou deixar o que eu quero vou deixar o que eu quero quero agora aqui vamos lá e eu vou deixar o que eu quero Gu 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 safado rapaz Cara, isso, isso, isso Que demônios eles estão fazendo cara Desculpa ai, tá na minha boca gente Ele criou a cabeça ai Vamos pegar o ovo O gato soube como se fosse um pica-pau Só que, parecido como uma galinha Na verdade, ele não é um pica-pau Ele não é um galo Então eu não retendo ai Ele parece um pica-pau Só que, o pica-pau tem azul em baixo E os de verdade Os pica-pau de verdade os animais Que já forem extintos Ele usa o preto E o pica-pau de desanimado azul Embaixo ele usa o preto Que os da vida real tem preto em baixo Lexhóquem Nossa, por que todo mundo gosta de roubar meu ovo? Cara, isso tá na ritura comigo. Pô gente, vou dar pra acelerar porque esse vídeo vai demorar bastante. Pô gente, melhor se preparar porque esse vídeo vai demorar bastante. Pô gente, melhor se preparar. Pô gente, melhor se preparar.